...tecnologias aplicadas à saúde e segurança. Ao vivo, Marcos Aurélio, de Campina Grande, conta os detalhes pra gente. Pois não, Marcos? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno Pereira, bom dia a você e a todos que nos assistem através do programa Tribuna Livre. O SESI aqui de Campina Grande estará realizando um simpósio que abordará novas tecnologias em se tratando da segurança e saúde do trabalhador. E nós estamos aqui com o palestrante Cláudio Patros, que vai nos trazer mais informações a respeito deste evento, já que ele também é um dos palestrantes. Bom dia, Cláudio. O que esperar deste evento que será realizado aqui em Campina Grande? Bom dia. Bom dia. É um evento que nós vamos trazer um pouco das tecnologias na saúde do trabalhador, do que se refere à inovação. Eu vou estar trazendo o tema telemedicina e telesaúde, inclusive a gente vai estar com uma cabine para uma experiência do usuário no local. Mas também teremos outros temas, como por exemplo, tecnologias assistivas para pessoas com deficiência, o tema saúde mental também vai ser tratado, ações de promoção de saúde, do que se refere à tecnologia para empresas, no que se refere à saúde e segurança. Quando terá início este simpósio e que horário? Ele vai ser iniciado hoje, às 17 horas, na FIEP. E todos estão convidados para participar. Qual o público-alvo? O público-alvo são empresários, profissionais de RH, profissionais de saúde e segurança do trabalho, ou seja, todos aqueles que estão envolvidos na assistência ao trabalhador. É um evento único aqui em Campina Grande, ou já houve outro simpósio semelhante a esse? É, todo ano tem esse simpósio aqui na Paraíba, né? Eu já vim em alguns, eu trabalho no Departamento Nacional do SESI, mas é um evento único aqui em Campina Grande hoje. Será de grande aprendizado quem vier participar desse simpósio? Com certeza, né? Esse tipo de tecnologia ajuda muito as indústrias a reduzir custos, aumentar a produtividade e também para o trabalhador no que se refere à própria saúde dele. A gente tem um foco sempre em manter a saúde do trabalhador num ambiente saudável e seguro. Irá ser abordado também temas como, por exemplo, a segurança específica do trabalhador. Nós sabemos que no Brasil vários acidentes acontecem principalmente por falta de EPI ou EPI mal utilizado. É, a gente tem tecnologias para isso. Não necessariamente neste evento a gente vai tratar isso de maneira ampla, mas com certeza a gente vai estar falando desse tema também no simpósio. As inscrições serão realizadas aonde para participar? As inscrições podem ser feitas pelo site da FIEP ou presencialmente no local. Não precisa se preocupar, pode ir no local e pode ser feita a inscrição na hora mesmo, às 17 horas. Muito obrigado, Claudio, pelas informações. Pois bem, Bruno Pereira, uma ótima oportunidade para quem quiser participar aqui em Campina Grande. Volto com você nos estúdios. Olha, são sete e cinquenta e cinco agora. Chegou ele, o vaquerino armazém. Ô, vaquerino!